Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, certo? E eu estou aqui no Setor Verde. Eu vim até aqui. Eu vim até aqui a Delane, viu, gente? Delane Moda Itima, certo? Eles trabalham aqui com uma grande variedade, em calcinha, conjunto, cueca, box. Vamos mostrar aqui pra vocês, certo? Eles trabalham aqui com um preço bem baratinho, eles são fabricação própria, certo? Então, pra vocês que são atacadistas, lojistas, já vão procurando aí o lugar certo, né, de comprar diretamente do fabricante aqui com a Delane Moda Itima, vocês vão encontrar. Então, vamos comigo, né? Fica até o finalzinho do vídeo, confira os preços, tudo certinho, tá bom? Então, vamos que vamos. Olha só, gente, aqui está a Cleílton. Bom dia, Cleílton! Cleílton. Vocês fazem entrega pra qualquer lugar do Brasil? Sim, fazendo excursão, transportadora, não faz o correio. Só não faz o correio? Excursão, transportadora, qual o pedido mínimo? R$200,00. R$200,00 de mercadoria, você já tá um exil? Faz sim. Então, vamos mostrar aqui pro pessoal, porque aqui tem preço, né? É bom, barato aqui, calcinhas, né? Calcinhas aqui, de atacado R$2,80, qualquer modelo de calcinha aqui. Tem mais de 20 modelos de calcinha. Elas são o que? Microfibra, né? Microfibra, tem de renda também. Olha só, gente, tem ela toda rendada, tem microfibra, R$2,80, né? Atacado, sim. O atacado, viu, gente? E tem mais de quanto modelinho de calcinha? Tem mais de 20 modelos de calcinha. Mais de 20 modelos de calcinha. Olha só isso, gente, tá muito bom. O varejo aí fica 3 por 10, né? Isso, correto. Então, vamos mostrar pro pessoal que aqui também tem novidades, que são calcinha box, né? Calcinha box, viu? Olha só, gente, novidades, calcinha box. Fica de quanto, Elas? Fica de 3 por 12. Atacado fica de R$11,00. R$11,00 no atacado. Ela tem um kitzinho com 3, né? Com 3, é. Aqui tem várias das estampas. Também tem assim, ó, calcinha. Esse aqui já é o calcinha. Não, esse aqui já é o calçolão, né? Já é o calçolão, né? Ele fica de R$4,00, R$3,50 no atacado. R$3,50 fica pra atacado. Ela é em quem? Microfibra também? É, em microfibra com rendinha, detalhe de uma renda aqui. Certo, vamos mostrar. Aqui são as calcinhas fio. É, fio, viu? Tem vários fios dentais também, fio duplo, fio de renda. E fica de quanto? Mesmo valor? Mesmo valor. R$2,80 atacado e R$3,50 por 10. E R$3,50 é varejo pra quem vem aqui no box. Também tem cueca box, tanto em infantil como tem de adulto, né? É, isso. Fica de quanto elas? A cueca box, o kit com 3, fica de R$12,00. Vamos mostrar pro pessoal. O kitzinho com 3 fica R$12,00, é? É, R$12,00 varejo e R$11,00 no atacado. Certo, essas aqui são as de adulto, né? As de adulto. Elas são microfibra? Microfibra. Microfibra. E também tem elas lisas e também tem estampada. Fica o mesmo valor. O mesmo valor. E tem a bota infantil. A bota infantil também. Fica de quanto o kitzinho? 3 por 10. 3 por 10, é bem baratinho. 3 cuequinhas é R$10,00, o kitzinho vem 3 cuequinhas. Olha que bom, gente, muito bom. A gente trabalha com dois modelos. Tem esse assim, com esse elástico, assim. E tem ele com o elástico embutido, que a gente chama, quase rebatido, assim. Olha que bom, fica o mesmo valor. É o mesmo valor, viu? Muito bom. Opcional por cliente, né? É. Vamos mostrar que eles também têm calcinha infantil, né? Tem sim. Olha só, as calcinhas ficam de quanto? Esse calcinha aqui ficou de 6 por 10. 6 por 10. Olha que baratinho. Sai quanto? Sai é 1,166, né? 1,166. Aí atacado fica de 1,50. 1,50 para atacado. E tem variedade de estampas, gente. Muita estampa. Na hora de eles fazerem o pedido, eles botam bem surtidinho, né? Isso. Correto. Vamos mostrar aqui. Essa é calcinha também de adulto, né? É. Essa calcinha aqui é juvenil. Para menina moça. Olha que bom. Ela fica de 2,50. 2,50. É calcinha menina moça, né? Isso. Tem lisa, tem estampada. Olha só, o pacote todo bem surtidinho aí, ó. Vamos comprar, né, gente? Estocar a loja aí. Vocês trabalham com moda IPMA. Conjuntinho de lingerie também, né? Isso. Olha que bom, gente. Eles têm variedades de modelinho de conjunto. Fica de quanto os conjuntinhos? Os conjuntinhos da Calvin e ali, eles ficam de 12 reais. 12 reais. É, 10 no atacado. 10 no atacado. Qualquer modelinho, até o rendado. Isso, até o rendado. Até o rendado. A gente fica o mesmo valor, certo? Tem microfibre e também tem ele todo o rendado. Olha só, que lindo. Muito bom aqui o preço, viu? Diretamente de fábrica. Eles são fabricação própria, gente. Muito bom os preços. E também tem os conjuntinhos com bojo, né? Que é o modelinho aí mais sofisticado também para quem procura. Esse aí é os conjuntinhos menina moça, né? Hoje eu tenho juvenil, menina moça. Tem o tamanho PMIG. Aí fica de 7 reais ele com bojo. E de 6, sem o bojo. Sem o bojo, né? Aí tem vários estampos. Tem o tamanho PMIG. Tem o tamanho PMIG, lindo de estampado. Aí tem lindo de estampado, mas vai misturado. Certo, muito bom. Gente, também tem assim, isso é cuequinha e calcinha box, né? Isso, é personagem, né? Fica de quanto, Elis? Aí fica de 2 reais. 2 reais, né? Vamos mostrar agora também os conjuntinhos, né? Que são os modelinhos, né? Mais arrumados. Esse aqui é o conjunto de lingerie. Aqui a gente tem Zilook, estilosa, né? Olha que lindo. Tem o tamanho PMIG. Fica de quanto, Elis? Cada um mais bonito que o outro. Olha que lindo esse aqui, ó, gente. Muito fofo. Cada um mais bonito que o outro. Olha isso aqui, Betelor. Olha isso como tá lindo. Tá vendo? Muito lindo, Elis? E esse também tem com calcinha short, né? É. Ó, lindo, viu, gente? Muito lindo. Tem um branquinho, ó. Agora já pro final de ano, muita gente procura. Ó, que lindo esse modelinho. É um arraso aqui. Tem cada um modelo mais lindo que eu. De esse daqui fica de quanto? Fica de 20 reais varejo e 18 atacados. 20 varejo e 18 atacados, né? Olha só, gente. Muito lindo, Elis? Ó, o pretinho. Ó, esse modelinho aqui. Vermelhinho. Rosa. Tem várias cores deles, né? Tem eles com modelinho em renda. E também tem eles todo listo também, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Olha, gente. Tem eles listo também, ó. Com pijetezinho. Lindo, né? Um arraso. Então, entra em contato com ele. Eu vou deixar o WhatsApp de venda. Tem esse modelinho aqui também que ele fica com esse detalhezinho em viés. Olha, que lindo ele. Muito fofo. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda porque vocês não perdem mais tempo. Entrem em contato com ele e garanto já de vocês, certo? Olha só, gente. Eles trabalham com mais de 20 modelos de calcinha, certo? São variedades. Tem ela toda em microfibra. Tem elas com detalhe em renda. Tem toda rendada. Vários modelinhos também de calcinha. Calcinha fio. Calcinha short. De tudo tem aqui. Só vocês entrarem em contato e receberão o cartálogo completo. Pode falar. Você, lojista, vem fazer comprar com a gente. Você não aguarda na sua ligação. Com certeza, né? Lojista, atacadista, quer comprar diretamente do fabricante, vem aqui com a Adelane, né? Moda Icma. Vocês sempre estão aguardando o cliente, né? Com muita satisfação, viu, gente? Aqui nas vendas presenciais também, pra quem tá vindo no Moda Sente, né? Vem aqui. Vocês sempre estão no dia de feira, né? Isso. Aqui, mês de novembro e dezembro. E estão acontecendo as férias. Vocês já estão no sábado ou só no domingo? A partir do sábado. A partir do sábado a gente já tá aqui, viu? Olha que bom, gente. Até o final do ano. Até o final de ano, a partir do sábado. Ele tá sábado e domingo. Sábado e domingo. E segunda também. E segunda também. Olha que bom, gente. Então, pra quem tá vindo, né? No sábado, no domingo, na segunda, eles estão aqui fazendo as presenciais. No setor verde, né? Rua N, Box 35, 37 e 39. Pra quem comprar à distância, eu vou deixar o WhatsApp de venda. E também na descrição do vídeo os links, né? Pra quem achar melhor, ir através do link e corre na descrição. Olha só, gente. Tá aqui o WhatsApp de venda, que é 819-9379-6881, certo? Mas na descrição, vou deixar o link também. Ele tem o Instagram, que é Delane, Moda Itemon. Sigam lá. Vendas presenciais aqui no Modo Centro Santa Cruz, setor verde. Rua N, Box 35, 37 e 39, ok? Então, pra quem tá vindo, né? Vem aqui fazer uma visita. Pra quem comprar à distância, entre em contato com ele. Ele está aguardando a ligação de vocês. Será um prazer receber vocês também aqui no box, ok? Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí 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 Obrigado.